Tá aí o painel Old School com a função Bluetooth ativa e nomeada na tela. Conector USB instalado na traseira do aparelho, no caso aqui com uma extensão que pode ser colocado no porta-luz do carro e recebendo as músicas no formato MP3 de dentro do pendrive. Conector USB instalado na traseira do aparelho. Conector USB instalado na traseira. Conector USB instalado na traseira do aparelho. BHP8450 e outros modelos dessa época, que tem a tomada IPBUS localizada na traseira próxima dos conectores RCA de saída. Com essa tomada IPBUS é possível conectar uma entrada auxiliar. Pode ser adquirido um conector IPBUS fêmea como esse, para conectar lá atrás do do Pioneer. Nesse modelo de conector aqui vem duas entradas RCA fêmea. Conector IPBUS fêmea com duas entradas RCA fêmea. Nesse modelo engatando lá atrás vai criar uma entrada auxiliar para o canal esquerdo e canal direito. Existe também à venda um conector IPBUS desse, já com um receptor Bluetooth integrado, sem essa entrada RCA. conectado lá atrás, já vai ter a possibilidade de configurar o rádio para ter uma entrada auxiliar com Bluetooth ou através do cabo. Como é feita a configuração da entrada RCA auxiliar nesse modelo KHP8450 e em outros modelos da Pioneer que tem esse tipo de configuração. O aparelho da Pioneer deste ano para selecionar a entrada auxiliar era necessário que ele estivesse instalado conforme os padrões Pioneer de instalação. No padrão Pioneer de instalação, o fio amarelo é direto na bateria através da caixa de fusíveis para manter constante a memória do rádio, as memórias das emissoras, todas a memória interna do aparelho são feitas pela conexão do fio amarelo para se manter constante. E o fio vermelho é o ACC ou acessório, vai no interruptor da chave de ignição. Quando a chave virada, entra a voltagem pelo fio vermelho e aciona o rádio. E o fio amarelo também está ligado, mantendo constantes as memórias de horário, horário de data e hora e também as memórias do rádio. Se o rádio está configurado corretamente a instalação do fio amarelo e fio vermelho da alimentação, então desligando a chave de ignição. Nesse caso aqui eu coloquei um interruptor para simular a chave de ignição do carro. Ele está ligado no fio vermelho que vai atrás desse modelo de Pioneer, que é a conexão ACC. Quando eu desligar essa chave, o aparelho vai entrar em modo standby. Agora eu desliguei a chave, ele desligou a alimentação. esse bip de alerta serve para avisar o motorista que ao sair do carro ele deve tirar a frente destacável. É um sinal de alerta para não esquecer a frente no painel. assim que o botão, assim que eu desliguei esse botão ou que o motorista desligou a chave de ignição. O aparelho está pronto para ser habilitado a função acessório. Como se habilita a função acessório? Pressionando o botão número 7. Mantenha o botão número 7 da memória pressionado, ligando novamente a chave de ignição. Agora ele já tem, depois da função rádio, a função auxiliar acionada. Essas são as duas funções que ele vai ter, função rádio e função auxiliar. Aí em diante, já está acionada a função traseira de auxiliar, ou de bluetooth, quando no caso o bluetooth é ligado nesta tomada traseira. Mas esse aparelho eu coloquei internamente a placa de receptor bluetooth. Então a partir da hora que eu acionei a chave e configurei para entrar na entrada auxiliar, já está funcionando a placa bluetooth que eu coloquei internamente pronta para funcionar. Ainda é possível modificar o nome auxiliar aqui na frente. Renomear a função auxiliar para bluetooth. Para fazer isso, novamente pressiona-se o botão set por 3 segundos. Começou a piscar o primeiro asterisco do display. Agora a gente pode selecionar, selecionar um botão mais e menos, o alfabeto ou números. A seta para frente e seta para trás pode se adiantar ou retornar ao algarismo anterior ou ao número anterior ou à letra anterior para fazer o renomeamento. A gente pode selecionar, selecionar um botão mais e menos, o botão mais e menos, o botão mais e menos. Infelizmente não cabe todo o nome bluetooth na quantidade de display da tela. Mas já serve para auxiliar e demonstrar para o usuário qual é a função que está sendo usada. Como não cabe o nome corretamente, vou botar uma abreviatura aqui. Quando está completa a quantidade de dígitos no display, vou piscar o último aqui para confirmar que o nome é esse mesmo. Apertar novamente o botão set e ele grava na memória o nome que foi digitado. Agora a gente pode selecionar a função bluetooth. Vou realizar a busca pelo receptor bluetooth. Gazo. Gazo. Giaconecto. Vamos lá. Está aí o Pioneer Old School com a função Bluetooth ativa e nomeada na tela. Renomeando novamente a função auxiliar no Pioneer KEHP8450, colocando o rádio na posição ACC de acessório. Desligando o interruptor, eu o coloco como se estivesse na posição acessório. Ele dá o sinal para tirar a frame destacável, que não é o caso aqui. Sabendo que ele está agora na posição acessório, aperto o botão SET, ligo novamente a chave de posição ACC, que seria a chave de ignição do carro. Agora ele já está acionada a função E, função auxiliar. Renomeando agora a função auxiliar para USB. Pressiona o botão SET 3 segundos e começa a piscar o primeiro dígito do display, pronto para renomear a função. Confirmando no organismo SET da memória. Função USB. Função auxiliar renomeada para USB Play. Pronto para receber um pendrive pela entrada. Função auxiliar renomeada para USB deporada para USB Boca. na traseira do aparelho, no caso aqui com uma extensão que pode ser colocado no porta-luvas do carro e recebendo as músicas no formato MP3 de dentro do pendrive. Com o aparelho conectado no pendrive, a entrada USB, para controlar o pendrive por dentro do aplicativo no telefone é necessário que esteja instalado o aplicativo e que esteja conectado no CineLink App. O XYBT é responsável só pela conexão Bluetooth. O CineLink para funcionar o aplicativo e controlar as músicas dentro do pendrive. A localização estava desabilitada, ele não podia entrar no aplicativo. Infelizmente esse aplicativo pede isso. Não teria nenhuma necessidade a não ser ficar rastreando o usuário. Agora ele está fazendo uma busca, achou a conexão do aplicativo, conectou. Agora ele está pronto para controlar as músicas de MP3 de dentro do pendrive. Agora está na função Bluetooth, conectei USB, inclusive pode até achar o volume, aumentar. A função de controle do volume do aparelho para o volume de som do Bluetooth fica desabilitada. E a operação fica aqui embaixo na barra do aplicativo, aumentar e baixar o volume, se quiser controlar pelo telefone na função USB. Quando ele dá um BIP, é que ele chega no volume máximo. Mas é claro que no aparelho está disponível mais volume e todas as outras equalizações. Além disso, além dos controles de equalização ali, ainda tem a equalização pré-gravada de fábrica. Rock, pop, classic, jazz, country. Tem a opção de play mod aqui, tocar sempre a mesma música, tocar sempre a mesma pasta, tocar pastas aleatórias. E nas setinhas do meio, adiantar ou atrasar a música que estão dentro do pendrive, pausar, tocar novamente. Um aplicativo bem completo, porém, uma função que seria útil, é saber qual a música que está tocando. Nomear a música, nomear a pasta de dentro do pendrive. Essa opção não tem. Quando se está no Bluetooth, pelo aplicativo também não tem. Mas daí já é possível sair do aplicativo, entrar no play do aparelho. E aí sim, é possível ouvir as músicas. Para isso, precisa estar conectado no XY-ABT. Aí dá para usar o play do aparelho. E saber qual música está tocando. Com o aplicativo de Bluetooth. Bluetooth do aparelho, no caso aqui, essas luzes que estão salvas dentro do aparelho. É possível saber título, ordem. O aplicativo já não expõe dessa função para Bluetooth. Nem para USB. Um toque nesse botão, liga a função subwoofer ou desliga. E dentro da função subwoofer, pressionando por 3 segundos esse botão, é o ajuste de frequência do subwoofer. Cor de potência. Cor de potência. Catálogo de 1996 da Pioneer. Hoje, passado 26 anos, continua na ativa, graças a impressionante qualidade e durabilidade. Ainda sendo muito disputado por colecionadores de automóveis antigos e com seu valor disparado nos sites de vendas. Para deixar ainda mais atualizado, foi instalado uma placa para conexão Bluetooth e leitura USB para arquivos MP3 em pendrive. Vamos à demonstração. Vamos à demonstração. No rádio. Busca para frente. Quando acionado o botão função, da tecla 7 até a tecla 12, Ficam sendo funções do rádio. Ficam sendo funções do rádio. Local distante. Tirando a função. Memória 7. Memória 8, 9, 10, 11, 12. Aqui é a troca dos gráficos. Acionando o subwoofer ou desligando o subwoofer. Troca de banda, FM1, FM2 e AM. A função de aprendizado do controle remoto. Quando o controle remoto tem a tecla Learn. E pressionando por 3 segundos. Esse botão. Entra no modo BSM. The Best Station Memories. E grava automaticamente as emissoras da memória. Conforme a potência. Como está com a antena curta, ele pegou poucas emissoras. A mesma função BSM se aplica em andas médias. A função que foi adicionada a esse aparelho. A função. Bluetooth. USB pela entrada auxiliar. Colocando um pendrive. Em umaには. As duas coisas estão dentro do pendrive. Agora o bluetooth. Subwoofer. FUN 157 a música para frente music 6 e music 6 ele para no intervalo das músicas auto-reverse esse lado da fita não está muito bem gravado vamos retornar para o outro lado esse não é o controle original é o controle volante eu acho que funciona também da mesma forma do original trocando função entrando no menu de configurações grave o clube ligado desligado o volume ênfase de imagem frontal a ênfase de imagem frontal neutraliza os alto-falantes traseiro deixando mais efeito estéreo nos alto-falantes dianteiro com mais destaque nos médios e agudos fader e balanço fader a front fader here que é a traseira balanço left balanço right grave, médio e agudo mais agudo mais médio mais grave novamente o loadness retornando na função original algumas outras funções como o rádio data system local distante são todos localizados nesse botão aqui de baixo e aí e aí